Samba! 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 Uh! Samba! Isso aí, povo! Família, seja bem-vindo, meu povo, Abidu Chucha, que é África, que é Brasil. Vou fazer um vídeo em casa, que seria para três treinos, que é o fundamental, quem está começando para treinar, né? Se você já iniciar, se você já intermediar, que vai ser treino para corpo tudo, só com peixe de corpo. A gente vai usar as duas cadeiras, cabo de basso para fazer as costas, depois vamos só fazer flexão, depois vamos fazer agachamento, são esses três treinos e exercícios, o fundamental, que é bom para o seu crescimento, quem está começando, que já está no caminho fitness, podem escrever lá, comentar, compartilhar, dar um like, deixe um comentário, isso vai ajudar muito o canal crescer, meu povo, não esquece essa cara enorme, se inscreve lá, bora lá! Você encosta o primeiro treino, duas cadeiras, você põe o cabo de vassoura, assim, você põe aqui no canto, segura aqui para ter equilíbrio, aí pode ser aqui, não precisa ser inclinado, se fosse no chão normal, é por causa do teclado, aí você vai tentar subir para trás, assim, ó, Um, dois, estou descendo assim, porque quando suprar, pode ter mais aquele movimento mais profundo, assim, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, O relaxamento, ele é bom, ele é um treino fundamental, porque você trabalha principalmente as pernas, parte de baixo do corpo, mas em geral, você vai trabalhar o corpo todo, é bom? Então, umas dicas, vou ficar de lado para mostrar, você vem lá do lateral e do frontal, vou começar de frente, vamos fazer quatro séries de dez também, descansa um minuto e treino, você vai ficar um pouco, não precisa ser, só um pouco, pernas abertas, no caso, quando você agacha, pode ter um confronto, bumbum para trás, aí você tenta ficar reto assim, cabeça para frente, se quiser olhar, assim, assim, de jeito mais confortável, mas eu vou ficar assim, para trás, aí quando a gente desce, evita, o joelho não passa por todos os dedos, assim não, tem que ter pelo menos reto, assim, aqui você já está descansando, você vai parar aqui, para manter tensão, no glúteo, nas pernas, no hamstring, no quadril, aí você sobe, se sobe tudo, já está descansando, você vai ficar pelo menos aqui, tendo aquele tensão, aqui, até aqui, 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 tá, vou fazer do lado, para você ver, né, vai ajudar um pouco, assim, bumbum para trás, assim não, reto, o joelho não vai passar a ponta dele, assim, você viu, né, agora como é que está, assim não, ele está assim, aqui, está descansando, aqui, 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 está descansando, aqui, e aqui, assim, 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 você vai continuar respirando, aqui não, aí, esse treino é muito bom, aqui, 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 você vai fazer quatro séries, dez repetições, aí você vai descansar um minuto e quarenta, né, que é perna, que é muito bom, flexão, eu vou mostrar o iniciante, duas formas, eu vou fazer intermediário avançando, né, você vai direto no chão, palma de mão, então, fica essa, eu vou mostrar o iniciante, né, primeiro, pode pôr o joelho no chão, né, quem está iniciando, aí eu vou dar o ombro para trás, peito para fora, aí você vai descer, assim, você viu, né, assim, você volta, quando você respira para fora, assim, aí tem um outro jeito, iniciando o peito, aí quando você desce, assim, você levanta, você vem, você desce, você levanta, você vem,